Começou há pouco a abertura da quarta edição da Semana do Patrimônio Histórico de Cuiabá, no calçadão da Rua Ricardo Franco. Promovido pela Prefeitura da Capital, em parceria com os Amigos do Centro Histórico, Associação Muchirum Cuiabano e Universidade Federal de Mato Grosso, o evento acontecerá até a próxima sexta-feira, dia 19. Até lá, estão programadas uma série de atividades artísticas e culturais que visam a valorização do patrimônio histórico material e imaterial cuiabano. E daqui a pouco, às sete da noite, a Prefeitura de Cuiabá entrega a obra de reestruturação e revitalização da Casa de Bembem, na Rua Barão de Melgaço, bem no coração do Centro Histórico da Capital. Durante a solenidade, também será realizada uma manifestação sobre o Dia Nacional do Patrimônio Histórico e apresentações da musicista Josi Crispim e Orquestra de Sopro do Instituto Ciranda. Entre as atividades da Semana do Patrimônio Histórico de Cuiabá 2022, está uma reunião da Secretaria Municipal de Cultura com a Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto Cuiabano e amigos do Centro de Cuiabá para discussão sobre o plano de gestão do Centro Histórico da Capital e também a implantação do Plano Municipal de Cultura. E amanhã, a partir das sete e meia da noite, no auditório da Associação Comercial de Cuiabá, acontece a primeira reunião sobre o assunto, comandada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Paralelamente, acontecerá um passeio ciclístico pelas ruas de Cuiabá, com concentração na Orla do Porto de Várzea Grande, a partir das sete e meia da noite, e encerramento na Praça da Mandioca, onde, na sexta-feira, às sete e meia da noite, a Secretaria Municipal de Cultura realiza o encerramento da Semana do Patrimônio Histórico com uma programação especial aberta ao público.